No episódio de hoje do Festival de Lambanças do PCMSO, vou falar de um tema que tá quente, mas que muita gente ainda comete essa lambança, que é inserir os exames toxicológicos dos motoristas profissionais no ASO. Então vem com a gente pra mais esse episódio. Lambanças do PCMSO, vamos evitar, com esses exemplos fáceis de entender. Pois é, meus amigos, tem muita gente que ainda coloca os exames toxicológicos no ASO, no Atestado de Saúde Ocupacional, e vinculam isso ao PCMSO e a realização dos exames ocupacionais como um todo. Isso não deve ser feito, tá? A gente sabe que a regulamentação trabalhista relacionada à realização dos exames toxicológicos dos motoristas profissionais sofreu algumas alterações em 2024, ali ao final de abril. E essas alterações acabaram deixando muita gente em dúvida. E eu vou tentar explicar aqui o porquê que essas dúvidas aconteceram e acontecem ainda. Muito por causa disso aqui, ó. Aqui eu tenho na tela a portaria 672 de 2021. Essa é a portaria que normatiza, no aspecto trabalhista, a realização dos exames toxicológicos dos motoristas profissionais. E aqui é o seguinte, aqui eu tô olhando a redação antiga da norma, antes das alterações de abril de 2024, né? Aqui no seu artigo 61, tem aqui dizendo que os exames toxicológicos não devem ser parte do PCMSO e constar no ASO, tá? Só que aí veio a portaria 612, que alterou, fez algumas alterações no artigo 61 e aqui onde tem o parágrafo segundo colocou um monte de pontinhos. E aí as pessoas veem esses pontinhos e não entendem exatamente o que aconteceu. Então eu preparei esse material aqui pra explicar. Olha, aqui em vermelho é aquilo que a portaria 612 removeu da portaria 672. E em azul é a nova redação da portaria 672 dada pela portaria 612. Então, aqui, aqueles pontinhos aqui do parágrafo segundo do artigo 61 significam que esse trecho não foi alterado. E como que é o trecho do parágrafo segundo do artigo 61 da portaria 672? E é assim, ó, os exames toxicológicos não devem. E aí, considerando o que os exames toxicológicos não devem, a redação atual ficou assim, ó. Os exames toxicológicos não devem constar nos atestados de saúde ocupacional, ou seja, no ASO, estar vinculados à definição de aptidão do trabalhador para admissão ou demissão. Então veja que foi removida a parte que proibia que os exames toxicológicos fizessem parte do PCMSO. Então os exames toxicológicos dos motoristas profissionais que realizam transporte rodoviário coletivo de passageiros ou transporte rodoviário de cargas, agora, após a alteração da portaria 612, podem ser considerados no PCMSO, tá? No entanto, não foi removida a parte de proibição para que se conste no ASO. Ou seja, a proibição de se constar no ASO permanece, tá? Então, aqui é a forma como ficou. Os exames toxicológicos não devem constar nos ASO, né, nos atestados de saúde ocupacional, e não devem estar vinculados à definição de aptidão do trabalhador para admissão ou demissão. Para os toxicológicos periódicos, pode ser que isso influencie, sim, na definição de aptidão, porque, eventualmente, vai ser necessário promover o afastamento do indivíduo do seu trabalho, outro item que essa portaria tratou. Mas, o que eu quero deixar claro aqui é, não se pode inserir exames toxicológicos no ASO, tá? Muito menos enviar os exames toxicológicos para o E-Social por meio do evento do ASO, que é o evento S2220. A partir de agosto de 2024, os exames toxicológicos devem, sim, ser enviados ao E-Social, mas não devem fazer parte do ASO, tá? E o envio desses exames toxicológicos para o E-Social acontece por meio de um evento específico, que é o evento S2221, tá bom? Então, fica essa dica para você não cometer mais essa lambança, e, por favor, não continue, se você fazia isso, não continue inserindo os exames toxicológicos no atestado de saúde ocupacional. Beleza? Fica a dica e até o próximo episódio!